Introdução Os 10 mandamentos da Bíblia são do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. A numeração dos mandamentos, de 1 a 10, acompanhada da palavra mandamento, aqui colocada para fim didático, não existe na Bíblia, onde o texto é contínuo. O texto da Bíblia, nesta palestra, está sempre entre aspas. As explicações a cada mandamento foram realizadas com a melhor intenção possível, como um pai se dirigiria a um filho no intuito de esclarecer e ensinar. Entretanto, se alguma das explicações estiver em contrário ao que foi dito e ensinado por Jesus, deve-se considerar errada a tal explicação. Cumpre a todos nós, assim, conhecer, estudar e meditar sobre tudo o que Jesus nos ensinou. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo Primeiro mandamento Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Explicação ao primeiro mandamento Aqui, Deus lembra ao povo que libertou da escravidão que foi Ele, Deus, quem fez este fato acontecer. Deus também ordena que este povo não adote outros deuses, a não ser Ele próprio. Acredito que a essência deste mandamento é de que Deus mostra que Ele é bom, benéfico, caridoso e que todo o seu amor por seus filhos é visível com atos concretos, palpáveis, através dos benefícios que Ele concede a nós, seus filhos. A ordem para que não tenhamos outros deuses é muito clara e simples, justificada pelo perfeito amor que Deus manifesta para nós, seus filhos, através de seus benefícios concretos. Assim, acredito que é preciso, de nossa parte, que sejamos agradecidos e reconheçamos o amor que Ele tem por nós. Desta forma, estaremos prontos para receber os benefícios que nosso Papai Celestial deseja nos conceder. Segundo Mandamento Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Explicação ao Segundo Mandamento Este mandamento é uma explicação, complemento e reafirmação do mandamento anterior, tendo-nos sido revelado que Deus existe, que Ele é o Criador de tudo. Por não conhecer as palavras da Bíblia, muitos pensam erroneamente que Deus não pune os pecados humanos. Neste mandamento, Deus explica quais são as punições e também que Ele concede misericórdia aos que o amarem de todo o seu coração e cumprirem estes mandamentos. Terceiro Mandamento Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro Mandamento Explicação ao Terceiro Mandamento Comete pecado Se grave falta comete quem age de maneira vã no seu dia a dia, mais grave pecado faz quem assim age com Deus. Neste mandamento, mais uma vez, nos é apresentada a seriedade do mundo celestial. Deus ordena para que se lhe tenha respeito e seriedade e alerta para as consequências daquele que tomar o seu santo nome em vão. Assim, devemos respeitar, honrar e temer a Deus. Quarto Mandamento Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Explicação ao quarto Mandamento Muitas pessoas há que nunca param de trabalhar. Excetuados os casos justificáveis, descumpre este mandamento e incorre em erro aquele que, não tendo necessidade real, trabalha todos os dias sem parar, simplesmente por falta de reflexão ou bom senso sobre o tema. A semana tem sete dias e Deus nos ordena que reservemos um dia para descansar. Não é um pedido exorbitante ou exagerado, muito pelo contrário, trabalha-se seis dias, descansa-se um. Precisamos retomar as forças. Nosso corpo físico e mental pede isso. Se você tiver família, lembre-se que eles precisam de seu amor e companhia, e você dos deles, esposa ou marido, filhos e filhas, pai, mãe, avós, etc. Que agradável e reconfortante passar ao menos um dia com as pessoas que amamos. Passar ao menos este único dia semanal de forma integral, abandonando por completo a tarefa que temos de executar nos seis dias restantes. Dê este alívio para a sua alma. Você mesmo e seus familiares, caso os tenha, conhecerão a felicidade. Respeite a si mesmo e aos que você ama e que também lhe amam. Descanse um dia por semana. Que orientação maravilhosa nosso amoroso e bondoso Papai do Céu nos concede. Quinto Mandamento Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Explicação ao quinto Mandamento Todos têm um pai e uma mãe, ainda que muitos, como os órfãos, talvez não os conheçam. Devemos ter espírito de gratidão aos nossos pais. Nunca deve-se dizer ou pensar algo que os desabone ou desonre. Para muitos, o pai certamente proveu o seu sustento e lhe possibilitou um lar. E a mãe o amamentou, o alimentou, cuidou de suas doenças quando era bebê e criança. Em nossa sociedade atual, é possível que pai e mãe tenham alternado ou realizado juntos Tarefas que antigamente eram distintas de pai e mãe. Além disto, a mãe colocou em risco sua própria vida para que você pudesse vir ao mundo. Pois, mesmo nos dias de hoje, com todos os avanços da ciência, vemos casos onde a mãe morre no parto. Quem não teve pai ou mãe tão virtuosos, que cometeram ou cometem muitos erros ainda, deve igualmente honrá-los. E, se você enxergar erro neles, perdoá-los e amá-los. Jesus disse que, se não perdoamos ao nosso semelhante, Deus Pai que está nos céus também não poderá perdoar os nossos pecados. Você é alguma espécie de super-homem perfeito que nunca comete nenhum erro? Não precisa do perdão de Deus? Lembre-se que você só está vivo porque seus pais existiram e, através deles, Deus permitiu que você viesse a este mundo. Assim, seja agradecido e honre os seus pais. Neste mandamento, Deus informa o benefício que Ele, o Senhor, te concederá caso você honre os seus pais. Inversamente ao benefício, por dedução, tem-se a consequência da pena que sobrevirá àquele que não honra os seus pais. Acredito, inclusive, que devamos estender o significado deste mandamento a todos os nossos antepassados, a quem devemos honrar, lembrando-nos deles, ter espírito de gratidão, orar e agradecer a Deus. Sexto mandamento Não matarás Explicação ao sexto mandamento Nosso Criador, Deus Pai, reservou somente para si o direito de vida e morte, não concedendo a nenhum ser humano o direito de matar. Quem mata, sob qualquer pretexto, ainda que considere à sua própria vista que seja por motivo justo, descumpre este mandamento. Disse Jesus a Pedro Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 52 O mandamento é simples, direto e claro, e não dá margem a uma segunda interpretação. Ninguém pode matar, por nenhum motivo. Note que, ao se cumprir este mandamento, estará de imediato estabelecida a paz na terra. Sétimo mandamento Não adulterarás Explicação ao sétimo mandamento Marido e mulher são uma só carne, um só corpo. Perfeição e beleza infinita é o casamento. Através desta união, Deus Pai permite a nós, filhos, participarmos do lindo e doce mistério da criação, vindo homem e mulher a serem eles mesmos pais, gerando filhos. Em decorrência, ao lado de tão linda concessão, vem junto a responsabilidade pela criação adequada dos filhos, fazendo penetrar-lhes o caráter, o respeito e o cumprimento às leis de Deus, bem como o amor ao próximo, que é, conforme nos ensinou Jesus, o mandamento sublime. O adultério vem a quebrar a união perfeita e maravilhosa de marido e mulher criada por Deus. Como os demais, este tema é amplo e complexo, sendo preciso lembrar aqui das consequências aos filhos, que sofrem e não tem como aceitar ou compreender a separação de seus pais, vindo quase sempre a manifestar doenças físicas e psicológicas, com frequência bastante sérias. Seus problemas psicológicos poderão vir a estar presentes por toda a sua vida. Há pessoas que não conseguem superar ou, em grande parte da sua vida, há pessoas que superam quando amadurecem ou criam juízo suficiente para aceitar, compreender e perdoar a separação dos pais, na forma de traumas não resolvidos. Como o mandamento anterior, este é simples, direto e não dá, de forma alguma, margem a uma segunda interpretação. Ninguém pode cometer adultério sob nenhum pretexto. Oitavo mandamento Não furtarás. Não furtarás. Explicação ao oitavo mandamento Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse que eles ganhariam o pão com o seu próprio suor. Trabalhando, vem a se colher os frutos, e cada pessoa tem o direito de gozar do fruto do seu trabalho. Assim, nosso dever é não tocar naquilo que não nos pertence. Também este mandamento não dá margem a uma segunda interpretação. Ele é curto, simples, direto e claro. Quem furtar, sob qualquer forma ou pretexto, desobedece este mandamento de Deus. Note que, ao se cumprir este mandamento, estará estabelecida a paz e a ordem na terra, visto que cada um poderá comer o pão pelo qual trabalhou. O progresso e desenvolvimento que todas as nações almejam será possível. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Explicação ao nono mandamento. Significa claramente não mentir em prejuízo de outrem ou, em uma só palavra, não caluniar. Não se leva vantagem alguma prejudicando os outros. Por exemplo, a nota baixa de um aluno na escola não aumenta a nota dos outros. Cada um, se quiser obter o diploma, terá que se esforçar e estudar por si mesmo para obter boa nota na prova. Ou seja, cada um de nós tem de cuidar dos seus próprios negócios. Cada um de nós tem de cuidar da sua própria vida. Este é mais um mandamento simples, direto e claro. Não há segunda interpretação possível. Quem mente para o prejuízo de outra pessoa sob qualquer forma, pretexto ou justificativa, descumpre este mandamento. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. explicação ao décimo mandamento. Talvez este mandamento possa ser resumido na seguinte frase, não tenha inveja. Sem dúvida, este mandamento é um complemento dos últimos anteriores. não devemos olhar com olhos de cobiça nada que os outros possuem. Deus dá a cada um segundo o seu trabalho e suas obras. Se Deus não fizesse assim, ou seja, não fosse justo, ele estaria contra as próprias leis universais que ele criou. Todos estamos submetidos as leis de justiça. Se o outro tem, é porque ele fez por merecer, ou porque Deus achou necessário conceder-lhe. Deus é justo e dá a cada um exatamente o que ele merece ou precisa, nada mais, nada menos. Uma reafirmação do já dito na explicação do mandamento anterior. Cuidemos somente dos nossos próprios negócios, cuidemos somente da nossa própria vida. Quem olha e cuida dos negócios dos outros perde um tempo que não volta nunca mais. E somente colheremos o fruto do nosso trabalho. Quem perde o seu tempo agora, nada colherá no futuro. Como os predecessores, este é mais um mandamento simples, claro e direto. Quem sente inveja sob qualquer forma ou pretexto desobedece a este mandamento. Conclusão Grande parte da humanidade vive fazendo as suas próprias regras, não considerando a existência destas leis fundamentais que regem toda a vida. Por descumprir as leis que regem toda a existência, colhe-se posteriormente os frutos amargos, algumas vezes até trágicos pelos atos errôneos praticados. Ainda pelo não cumprimento estará se desobedecendo a Deus, vindo-se a sofrer as consequências, pois Deus informa no segundo mandamento que há punições e quais são elas. Se você descumpriu algum mandamento e se arrepende de coração, peça perdão a Deus, pois ele tem amor por seus filhos e misericórdia, ele lhe perdoará e não volte a cometer o mesmo pecado, seguindo com sua vida de forma limpa e pura, sempre sendo um bom filho para Deus e sempre temente a Deus. Ao cumprirmos estes dez mandamentos, a paz, a saúde e a felicidade estarão de imediato estabelecidas na terra. Além disso, realizando estes mandamentos, teremos o benefício de Deus descrito no segundo mandamento e, adicionalmente, a ajuda e a benção de nosso Pai celestial em nossas vidas, com o que tudo quanto fizermos frutificará. Ainda obedecendo e agradando a Deus, poderemos receber os benefícios celestiais infinitos, que ainda sequer imaginamos que existam e quais sejam, que ele reservou para nós, seus filhos, desde o início dos tempos. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brina. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou, se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nelson.a.brenna.gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra, e quarto, o tema desejado. será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantônio.com, www.nilsonantônio.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantônio.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantônio.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com o seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena mais uma vez meu muito obrigado obrigado